Bem-vindos ao canal Caminhos para Prosperar, Riqueza e Abundância. Hoje te convido a se conectar com a presença celestial do glorioso Arcanjo Miguel. Aquele que com sua espada de luz e poder divino, elimina todo mal, pragas e maldições. Compendo as amarras, que nos impedem de viver plenamente. Neste vídeo, vou conduzi-lo por uma oração forte e poderosa, com o poder dos Salmos 18 e 35, e com a intercessão de Arcanjo Miguel. Com o propósito de quebrar feitiços, maldições, invejas, dissipar todas as energias negativas. E eliminar tudo que bloqueia a sua vida. Permitam se envolver, pelo manto protetor deste poderoso Arcanjo. E testemunhe a transformação, que sua intercessão divina, e o poder sagrado dos Salmos 18 e 35, podem trazer para sua vida. Não se esqueça, o seu comentário, e o seu like, são muito importantes para o nosso canal. Ajuda o Youtube, a levar a nossa oração para mais pessoas, que precisam deste auxílio divino. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com todos aqueles que também buscam, a proteção divina. Juntos, somos mais fortes. Juntos, somos mais fortes. E vamos criar uma corrente de energia positiva, e espalhar abundância para o mundo. Deixe nos comentários a frase. A partir de agora, estou protegido e amparado, com a luz divina e protetora, de Arcanjo Miguel. Amém. Acalme o seu coração. Respire fundo, e feche os olhos. Permita-se sentir, a energia divina deste momento sagrado, através destes Salmos de poder, e da presença protetora de São Miguel Arcanjo. Que está aqui, para eliminar tudo o que te bloqueia, e atrapalha a sua vida de ser próspera, e abundante. Arcanjo Miguel Poderoso Protetor Celestial Ouça a minha oração, e estenda sua influência divina, sobre minha vida. Com a força de sua espada celestial, elimine todo o mal, pragas e maldições, que possam estar presentes em minha existência. Príncipe Celeste Arcanjo Miguel Rompe, todo o mal que ousa amarrar e restringir, minha liberdade. Quebre as correntes, que me prendem, e me impeçam de alcançar a plenitude, de minha jornada. Com seu poder divino, liberte-me de qualquer influência negativa, que possa me cercar. Que o poder dos Salmos 18, e 35, poderosas preces de proteção e libertação, me envolvam, em uma energia sagrada de libertação, e proteção. Invoco, essa força grandiosa, para romper feitiços, maldições, bruxaria, inveja, e me proteger de todo o mal. Que a luz de sua presença divina, dissolva qualquer energia sombria, que tente me prejudicar. Quebre, todos os feitiços, maldições, inveja, bruxaria, e olho gordo, pois é o seu domínio, Arcanjo Miguel. Eu lhe peço, que com sua espada de justiça, desfaça todas as amarras, que me impedem de avançar. E desvie, toda a negatividade que seja lançada, em meu caminho. Com estas palavras de poder, contidas nesta oração forte, e mais poderosa que ofereço. Clamo, ao Senhor, que me defenda no combate, Arcanjo Miguel. Quebre os feitiços, as maldições, fofocas, invejas, e todas as energias negativas, que possam estar conspirando contra mim. Que sua presença divina, seja um escudo protetor que me envolva, e me mantenha seguro em sua luz. Silencie meus inimigos, Arcanjo Miguel. Feche suas bocas, e torne suas línguas incapazes de espalhar, palavras maliciosas. Combata as fofocas, que tentam manchar minha reputação, e enfraquecer minha determinação. Com sua intervenção divina, que toda a negatividade seja dissipada. E que apenas a verdade e a bondade, prevaleçam. Salmo 18 Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugiu. Ele é o meu escudo, e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor. Estou salvo, dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram. As torrentes da destruição, me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram. Os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu, e agitou-se. E os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram, porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça. Da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim, e voou. Deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo. Das escuras nuvens, cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo, e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor. E ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou meus inimigos. Com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu. E os fundamentos da terra foram expostos, pela tua repreensão, ó Senhor. Com o forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão, e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso. Dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram, no dia da minha desgraça. Mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação. Livrou-me, porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça. Conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor. Não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças, estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele. E guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou, conforme a minha justiça. Conforme a pureza das minhas mãos, diante dos seus olhos. Ao fiel, te revelas fiel. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Ao puro, te revelas puro. Mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes. Mas humilhas os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz, as minhas trevas. Com o teu auxílio, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor, é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos, os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força. E torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis, como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos, para a batalha. E os meus braços, para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustenta. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho. Para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos, e os alcancei. E não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os, e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Deixe-me força para o combate. Subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga. E exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, pó que o vento leva. Pisei-os como a lama das ruas. Tu me livraste de um povo em revolta. Fizeste-me o cabeça de nações. Um povo que não conheci, sujeita-se a mim. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem. Tremendo, saem das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor, executa a vingança. Que a mim sujeita a nações. Tu me livraste dos meus inimigos. Sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores. E de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes, para sempre. Salmo 35 Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Impunha a lança e o machado de guerra, contra os meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados, os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados, aqueles que tramam a minha ruína. Que eles sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja a vereda deles sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir. Já que, sem motivo, prepararam contra mim, uma armadilha oculta. E sem motivo, abriram uma cova para mim. Que a ruína lhe sobrevenha de surpresa. Sejam presos pela armadilha que prepararam. Caiam na cova que abriram, para a sua própria ruína. Então a minha alma exultará no Senhor. E se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará, quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados, daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres, daqueles que os exploram. Testemunhas maldosas enfrentam-me. E questionam-me sobre coisas de que nada sei. Elas me retribuem o bem, com o mal. E procuram tirar minha vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento. Humilhei-me com jejum, e recolhi-me em oração. Saí vagueando e pranteando, como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei imutado, como quem lamenta por sua mãe. Mas, quando tropecei, eles se reuniram alegres. Sem que eu soubesse, ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar. Como ímpios caçoando do meu refúgio, cosnaram contra mim. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles. Livra minha vida preciosa desses leões. Eu te darei graças na grande assembleia. No meio da grande multidão, te louvarei. Não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permitas que aqueles que sem razão me odeiam. Troquem olhares de desprezo. Não falam pacificamente, mas planejam acusações falsas. Contra os que vivem tranquilamente na terra. Com a boca escancarada, riem de mim e me acusam. Nós vimos, sabemos de tudo. Tu ouviste isso, Senhor. Não fiques calado. Não te afastes de mim, Senhor. Acorda, desperta. Faz-me justiça. Defende a minha causa, meu Deus e Senhor. Senhor, meu Deus, Tu és justo. Faz-me justiça para que eles, não se alegrem à minha custa. Não deixes que pensem, ah, era isso que queríamos. Nem que digam, acabamos com ele. Sejam humilhados e frustrados, todos os que se divertem à custa do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e desonra, todos os que se acham superiores a mim. Cantem de alegria e regozijo. Todos os que desejam ver provada, a minha inocência. E sempre repitam, o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do Seu servo. Minha língua proclamará a Tua justiça, e o Teu louvor o dia inteiro. Arcanjo Miguel Poderoso Protetor Celestial Ouça a minha oração, e estenda Sua influência divina, sobre minha vida. Com a força de Sua espada celestial, elimine todo o mal, pragas e maldições, que possam estar presentes em minha existência. Príncipe Celeste Arcanjo Miguel Rompe, todo o mal que ousa amarrar e restringir, minha liberdade. Quebre as correntes, que me prendem, e me impeçam de alcançar a plenitude, de minha jornada. Com seu poder divino, liberte-me de qualquer influência negativa, que possa me cercar. Que o poder dos Salmos 18, e 35, poderosas preces de proteção e libertação, me envolvam, em uma energia sagrada de libertação, e proteção. Invoco, essa força grandiosa, para romper feitiços, maldições, bruxaria, inveja, e me proteger de todo o mal. Que a luz de Sua presença divina, dissolva qualquer energia sombria, que tente me prejudicar. Quebre, todos os feitiços, maldições, inveja, bruxaria, e olho gordo, pois é o Seu domínio, Arcanjo Miguel. Eu lhe peço, que com Sua espada de justiça, desfaça todas as amarras, que me impedem de avançar. E desvie, toda negatividade que seja lançada, em meu caminho. Com estas palavras de poder, contidas nesta oração forte, e mais poderosa que ofereço. Clamo, ao Senhor, que me defenda no combate, Arcanjo Miguel. Quebre os feitiços, as maldições, fofocas, invejas, e todas as energias negativas, que possam estar conspirando contra mim. Que Sua presença divina, seja um escudo protetor que me envolva, e me mantenha seguro em Sua luz. Silencie meus inimigos, Arcanjo Miguel. Feche suas bocas, e torne suas línguas incapazes de espalhar, palavras maliciosas. Combata as fofocas, que tentam manchar minha reputação, e enfraquecer minha determinação. Com Sua intervenção divina, que toda negatividade seja dissipada, e que apenas a verdade e a bondade, prevaleçam. Salmo 18 Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugiu. Ele é o meu escudo, e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor. Estou salvo, dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram. As torrentes da destruição, me surpreenderam. As cordas do Xeol me envolveram. Os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do Seu templo Ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à Sua presença, aos Seus ouvidos. A terra tremeu, e agitou-se. E os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram, porque Ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça. Da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus, e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim, e voou. Deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo. Das escuras nuvens, cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo, e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor. E ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou meus inimigos. Com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu. E os fundamentos da terra foram expostos, pela tua repreensão, ó Senhor. Com o forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão, e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso. Dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram, no dia da minha desgraça. Mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação. Livrou-me, porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça. Conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor. Não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças, estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele. E guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou, conforme a minha justiça. Conforme a pureza das minhas mãos, diante dos seus olhos. Ao fiel, te revelas fiel. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Ao puro, te revelas puro. Mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes. Mas humilhas, os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz, as minhas trevas. Com o teu auxílio, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos, os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força. E torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis, como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos, para a batalha. E os meus braços, para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustenta. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho. Para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos, e os alcancei. E não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os, e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Deixe-me força para o combate. Subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga. E exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, pó que o vento leva. Pesei-os como a lama das ruas. Tu me livraste de um povo em revolta. Fizeste-me o cabeça de nações. Um povo que não conheci, sujeita-se a mim. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem. Tremendo, saem das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor, executa vingança. Que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos. Sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores. E de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes, para sempre. Salmo 35 Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Impunha a lança e o machado de guerra, contra os meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados, os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados, aqueles que tramam a minha ruína. Que eles sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja a vereda deles sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir. Já que, sem motivo, prepararam contra mim, uma armadilha oculta. E, sem motivo, abriram uma cova para mim. Que a ruína lhe sobrevenha de surpresa. Sejam presos pela armadilha que prepararam. Caiam na cova que abriram, para a sua própria ruína. Então a minha alma exultará no Senhor. E se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará, quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados, daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres, daqueles que os exploram. Testemunhas maldosas enfrentam-me. E questionam-me sobre coisas de que nada sei. Elas me retribuem o bem, com o mal. E procuram tirar-me a vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento. Humilhei-me com jejum, e recolhi-me em oração. Saí vagueando e pranteando, como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei imutado, como quem lamenta por sua mãe. Mas, quando tropecei, eles se reuniram alegres. Sem que eu soubesse, ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar. Como ímpios caçoando do meu refúgio, rosnaram contra mim. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles. Livra minha vida preciosa desses leões. Eu te darei graças na grande assembleia. No meio da grande multidão, te louvarei. Não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permitas que aqueles que sem razão me odeiam troquem olhares de desprezo. Não falam pacificamente, mas planejam acusações falsas. Contra os que vivem tranquilamente na terra. Com a boca escancarada, riem de mim e me acusam. Nós vimos, sabemos de tudo. Tu ouviste isso, Senhor. Não fiques calado. Não te afastes de mim, Senhor. Acorda, desperta. Faz-me justiça. Defende a minha causa, meu Deus e Senhor. Senhor, meu Deus, Tu és justo. Faz-me justiça para que eles não se alegrem à minha custa. Não deixes que pensem, ah, era isso que queríamos. Nem que digam, acabamos com ele. Sejam humilhados e frustrados, todos os que se divertem à custa do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e desonra, todos os que se acham superiores a mim. Cantem de alegria e regozijo. Todos os que desejam ver provada, a minha inocência. E sempre repitam, o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do Seu servo. Minha língua proclamará a Tua justiça e o Teu louvor o dia inteiro. Eu deposito minha fé e confiança em Sua poderosa intercessão, Arcanjo Miguel. Que Sua força infalível esteja ao meu lado. Guiando-me para longe dos perigos e me envolvendo em Seu amor protetor. Que Sua presença divina seja a minha armadura, me fortalecendo contra todas as forças sombrias que tentam me prejudicar. Com uma fé grandiosa e inabalável. Eu agradeço a Sua atenção, cuidado e proteção, Grande General do Exército, de Deus. Que minha oração e súplica chegue aos céus e seja atendida, trazendo-me libertação e proteção. Que Sua luz brilhe em minha vida, banindo todo o mal, e enchendo-me de paz, amor e prosperidade. Que assim seja. Amém. Amém. Abra os olhos e agradeça a Deus por este momento divino. Não se esqueça de deixar nos comentários. A partir de agora, estou protegido e amparado, com a luz divina e protetora, de Arcanjo Miguel. Amém. A sua ajuda é muito importante. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. E não se esqueça. Se inscreva, deixe seu like e ative o sino de notificações. Assim, você não perde os próximos vídeos. E ajuda a nossa oração a chegar a mais pessoas. Gratidão. E aí E aí E aí Tchau.